Você sabia que em Botucatu já teve uma princesa? Não, não. Não é nada disso que você está imaginando. A nossa princesa é Wicca Yavuvu, africana de origem Nago. Vive em aldeia próximo do que a Nigéria hoje. Ela foi raptada do reino de seus pais para ser escravizada. O navio aguardou ao largo do mar de Angra, bem de fronte ao porto, até que a maré mais alta da noite permitisse atracar. Assim, uma pequena embarcação foi chegando de mancha, em silêncio, puxada apenas pela força dos remadores e trazendo a princesa raptada à distante terra, o Brasil. Wicca foi levada ao Vale do Paraíba e negociada pelo empregado de um escravocrata da fazenda Pinheiro Machado e, em seguida, transferida para a fazenda Velha de propriedade da mesma família, uma área compreendida hoje como a região da Vila dos Lavradores, em Botucatu, interior paulista. Wicca era elegante. Wicca trazia sinais de seu povo em seu nariz e perto dos olhos, costumes que ela legitimava como uma princesa negra africana. No entanto, como era comum naquela época, Wicca recebeu um nome cristão, foi batizada como Francisca Jesuína. Na fazenda, em raras horas de descanso, a princesa adorava estar junto a outras crianças e sempre brincava com a sua boneca, que trazia a memória de seu povo e sua família. Wicca, Francisca Jesuína, como a chamavam por aqui, era reconhecida e respeitada por outros africanos, também escravizados. Wicca era reverenciada em respeito a sua descendência, transformou-se em uma linda moça, sua beleza, seus traços potencializaram sua simpatia e liderança, chamando a atenção de muitos, entre eles, Brasil Gomes Pinheiro Machado, que relacionou-se com a princesa, sendo um dos irmãos de uma das famílias mais antigas da cidade, donos das terras onde Wicca trabalhava, gerando Paulo Machado. Wicca seguiu sua vida com os limites que a escravidão a impunha. Na fazenda, passou a viver com seu grande amor, Antonio Tonini, conhecido homem, também escravizado. Wicca e a vovô deixou grande descendência com familiares presentes até hoje na cidade. A saudade de sua terra natal marcou sua vida, transferida a seus parentes através de sua cultura. Música Música Música